Pessoal, gerador, pessoal. Gerador, pessoal. Gerador, 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 gerador! Então eu falei pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight pra gente jogar mais uma vez aqui de Survivor E dessa vez fazer um videozinho focado, aquele pessoal mais iniciante ou aquele pessoal que não tem muitos amigos pra jogar junto E quer evoluir, quer pipar basicamente toda a partida de certeza, certo? Jogando solo, jogando random, basicamente, né mano? É um pouco difícil, é um pouco frustrante, vocês vão ver algumas partidas que eu tive aí bem frustrantes jogando solo Mas eu montei uma buildzinha que é focada em basicamente tudo dentro da partida E mano, é quase impossível se você jogar direitinho, mesmo morrendo, você não pipar com essa build, velho Bom, sem mais enrolação, bora buildzinha de perks aqui e bora! Tô levando aqui então, duro na queda, o Dead Hard, perkzinho que você pega com o David King no level 35, se eu não me engano, tá? Para os mais iniciantes aí, perkzinho aqui que ajuda a gente a chegar numa janela, chegar numa pallet, evitar um hit do killer Cada vez que eu estou machucado, eu tenho um botão de ação no meu teclado, aqui no caso a tecla E Cada vez que eu aperto este botão, o meu personagem dá um dash pra frente, né? Por um segundo e meio, ou meio segundo basicamente E durante esse tempo eu fico completamente imune a hit, tanto hit kill quanto hit normal do killer, eu fico completamente imune Obviamente eu tô levando aqui então, prova esse perkzinho pra gente poder fazer gerador um pouquinho mais rápido Esse perkzinho aqui vai ser focado nos objetivos, que obviamente é fazer gerador, certo? Então esse perkzinho para cada pessoa, ou melhor dizendo, para duas ou mais pessoas no gerador, ele agrega 15% a mais de velocidade Não, ele não comba, tá? Não adianta ter 4 pessoas que não, não vai 15 mais 15 mais 100, não Tem 2 pessoas, tem 3, tem 4 pessoas no mesmo gerador, é 15% fixo a mais de velocidade nesse gerador Ou seja, já ajuda bastante caso você precise dar uma adiantada nos geradores Então esse perkzinho aqui, ele vai ser focado nos genes basicamente, certo? Não podemos esquecer então, tempo precioso, obviamente, perkzinho extremamente meta Per perkzinho que ajuda contra campers, certo? Perkzinho que é do Bill, você pega no level 40 ou 35 também, se eu não me engano, com ele para os mais iniciantes no jogo aí, tá? Cada vez que eu desengancho um amigo meu, esse meu amigo tem 12 segundos de imortalidade basicamente Ele tem 12 segundos pra tancar o hit Obviamente você tira ele do gancho, ele tá machucado Se o killer estiver campando, se o killer voltar e focar nele de novo Durante esses 12 segundos, se o killer bater nele, ele não vai cair instantaneamente E não pode faltar o perk que, obviamente, quando a gente fala em jogar solo, parentesco, é o perk Por quê? Esse perk, ele é basicamente um SWF, ele é basicamente um Macau, um Discord, certo? Cada vez que o meu amiguinho vai pro gancho, os outros sobreventes eu vejo a aura deles, certo? E vejo a aura do killer, caso o killer esteja até 16 metros próximo desse gancho Bom, então vocês viram as buildzinhas ali, uma buildzinha focada em basicamente tudo A gente vai usar basicamente todas elas em momentos específicos Eu vou mostrar pra vocês, pro pessoal mais iniciante no jogo Por que que elas são tão importantes, por que que elas são tão meta Tirando o parentesco, que ele não é muito meta Ele é mais focado pra quem joga solo, mas ele é bem substituível, tá? Eu botei ele porque ele é o perk assim que, quando a gente fala em jogar solo, parentesco logo vem na cabeça, certo? Bom, então é isso, espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like, já tô quase indo pro ranking 1 aqui, deixa eu ver quantos pip faltam Falta um pip só pra ir pro ranking 1 e já tá quase resetando de novo o ranking, né? Então vou voltar pro 5 Então é isso aí, pessoal, um grande abraço a todos vocês, estúdio runner sempre Valeu, falou, e eu Ui, tamo junto Ok, bom mapa, bom mapa Random Feud Então a gente vai tentar focar um pouquinho nos objetivos Fazer o gen, óbvio, salvar os amiguinhos Que conta muito Quem é o killer, velho? É o Nemesis, ok Ele acertou um hit varado ali na nossa querida Eu esqueci o nome daquela personagem ali, mas tudo bem É, não vai dar pra salvar ela, velho Ok, ele deve puxar o tentáculo Sabia Sabia de novo Sabe que teu tentáculo var isso daqui, né, mano? Vai vir no porradão? Ok, não vou dropar Cara, pra que tu tá escampando ela, velho? Ei Ah, mano, foda-se, eu vou tirar ela, mano Foda-se Nemesis tá Aí, trolou, mano Canela de ordem não tá aberta Ah, isso eu vou te amassar agora, velho Só porque tu campou ela com 4 geradoras Ele tá descendo de novo Não era pra ter pego esse hit Nunca que era pra ter pego esse hit Mais nunca na minha vida Ó, ele tá tentando varar uns hits absurdos, cara Mais nunca na minha vida era pra ter pego aquele hit ali Nossa, aí ele jogou muito Aí eu tiro o chapéu Pessoal, gerador, pessoal Gerador, pessoal Gerador, 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 gerador Ok, o cara caiu insta já, velho Nossa, velho Mano, caiu delegacia de reconcite Espero que isso seja um bom sinal, velho Uma mensagem do senhor, cara Porque... Mano Nunca foi tão... Tão... Tão estressante jogar random, cara Um beijo pra vocês Eu ainda não decorei esse mapa aqui Eles desabilitaram logo depois por causa de bugs, né A gente precisa de pontos de objetivo Salvar alguns amiguinhos E tentar fazer uma teasezinha boa, né, velho Pra garantir o pipi Essa chase tem tudo que a gente... Essa chase... Essa... Build tem tudo que a gente precisa, velho Tentar fazer ela funcionar por completo Vem cá, eu vou te curar É um doctor, não? É Tá bom, isso responde a minha pergunta Deixa eu gastar um pouco em ti, vai Ele não olhou pro lado, velho Ainda bem Vamo lá Aqui, ó Já usa o prove yourself Que já vai ajudar a gente a fazer giradores Muito, muito, muito bom Cara, não sei se doctor nesse mapa aqui é bom, hein, velho É um mapa fechado Mapa fechado normalmente pra doctor é bom A gente precisa fazer pelo menos mais um gen, cara Beleza O coelha do outro lado Ele tem barbecue? Tem barbecue Tá vindo seco Aqui Barbecue já deu aquela caguetada Aí eu me fudi Ou talvez não Eu ainda não sei os loopings desse mapa aqui Eu vou tomar um hit aqui, mano Anyway Nossa, velho Dock Pra cair FPS É uma delícia Ele tá de manhã Ele tá de abesa Meu Deus Tá me drogando muito a festa Valeu Tô correndo meio aleatório aqui, velho Deixa eu quero dropar aqui Ele deveria usar o raio, né? É No Nossa, jogo Behavior Meus parabéns, cara Vai Ah, mano Nossa, Behavior Agora eu sei porque vocês desabilitaram esse mapa Pelo amor de Deus Não sei como é que eu fiz uma chase longa com ele ainda Nice Nice, guys Estirador aqui em cima Boa Vai ter mais um gym por aqui, né, velho Banheirinho aqui Eu e você Você e eu Opa, nice Vamos dar aquela ruxadinha, velho Ok Tá muito passando aqui do lado, velho Descer aqui Garantir aquela porta Que eu acho que eu já fiz meus pips, né, velho Pelo menos eu espero Cadê o portãozinho Nice Vou fazer a boa pra ti Peraí, 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 peraí Nice Nice Você que sai por aqui Nice, 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 nice Eu tenho Bt, 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 eu Meu Deus do céu, cara, não achei que seria tão difícil Tá aí, ó A build funciona, vocês viram Basicamente eu usei a build inteira Na partida, né E... Eu só não consegui nas outras Porque, poxa, o pessoal vacilou demais, cara Deixa eu ver aí A galera arranca em 5, ó CG Bom, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido Mais um videozinho aqui no canal Não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário Recomendem builds aí embaixo, pessoal Pra mim fazer alguns videozinhos também E as builds recomendadas Eu boto um printzinho aí do pessoal, né Que recomendou e tudo mais Aparecendo no vídeo, é claro Um grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre Falou, falou, eu fui Tamo junto E aí